horas da manhã, no Manhã Bandeirantes, prestando serviço, falando de Páscoa, falando da cidade tranquila, espero, espero tranquila, espero que tenha pouca notícia amanhã, Lupato, isso significa que tá tudo tranquilo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Amanhã, então, estaremos aqui pré-bacalhau, pré-almoço de sexta-feira santa. Obrigado pela sua companhia, sua audiência e fique aqui porque agora Nossa Área, apresentado por Felipe Mello. Tchau! Você ouviu Manhã Bandeirantes Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na Bandeirantes Oferecimento Nakata Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata Por quê? Porque é Nakata Meio dia em ponto, começando mais uma edição do Nossa Área Hoje, dia 28 de março de 2024 quinta-feira com cara de sexta-feira para muita gente que não vai trabalhar amanhã, neste final de semana de Páscoa de sexta-feira da paixão e a gente vai falar bastante sobre o campeonato estadual campeonato paulista Ontem o Santos avançou depois de oito anos o Peixe conseguiu voltar a uma final de campeonato estadual jogando na Nelk Micarena quebrando o recorde de público na temporada no estádio do Corinthians O Santos derrotou o Bragantino por 3 a 1 e está depois de oito anos na final do campeonato paulista A última vez foi em 2016 e o Santos venceu foi campeão contra o Aldax time do Fernando Diniz na época e agora o Santos de volta para uma final de campeonato estadual depois de derrotar o Red Bull Bragantino e hoje tem jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino quem vai chegar na grande decisão junto com o Santos o Verdão que joga em casa também para um estádio lotado todos os ingressos vendidos ou o Novo Horizontino time de excelente campanha nessa primeira fase de campeonato estadual com o Eduardo Batista já vem de um bom trabalho no ano passado também o Eduardo Batista que quase subiu o Novo Horizontino para a Série A do Campeonato Brasileiro hoje às 9h35 da noite com transmissão da Rádio Bandeirantes vamos acompanhar a partida entre Palmeiras e Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista no Campeonato Carioca na Taça Rio ontem o Botafogo venceu 4x0 para cima do Boa Vista e o Glorioso está muito próximo de ser campeão da Taça Rio um campeonato de menor expressão já que a final do Cariocão vai ser entre o Nova Iguaçu e o Flamengo nesse final de semana com transmissão da Band mas o Botafogo fez o que se esperava venceu a primeira partida lá em Bacaxá por 4x0 e agora pode ser campeão pelo segundo ano consecutivo da Taça Rio vamos também falar da Copa do Nordeste todos os classificados foram conhecidos ontem na última rodada da primeira fase na Copa do Nordeste tivemos ontem uma vitória da equipe do esporte sobre o Juazeirense por 3x0 o Ceará derrotou o Itabaiana por 2x1 América 1 Náutico 0 Maranhão 3 Fortaleza 2 Vitória 3 13x0 River perdeu do ABC por 1x0 o Botafogo da Paraíba derrotou o Bahia por 4x0 e o CRB venceu o Autos por 2x0 nas quartas de final da Copa do Nordeste temos Esporte e Ceará Fortaleza contra o Autos CRB e Botafogo da Paraíba e o Bahia vai encarar o Náutico estão definidas as quartas de final da competição da Copa do Nordeste ontem a última rodada da primeira fase tudo isso e muito mais é claro girando o mundo esportivo no futebol brasileiro e também é claro no futebol internacional a partir de agora aqui no nosso área eu sou o Felipe Melo te faço companhia até uma da tarde aqui na Rádio Bandeirantes Aconteceu no seu time? Você ouve aqui Começamos com o Santos Paulo do Vale acompanhou o jogo ontem direto da Nel Química Arena e tem as informações da classificação do Peixe para a grande final do Campeonato Paulista Fala aí PDV Fala Felipe chegando com o primeiro finalista do Campeonato Paulista que é o Santos de volta a grande decisão depois de oito anos numa festa enorme do torcedor Santista na Nel Química Arena com o 3x1 construído ao longo do jogo vamos aproveitar para ouvir os personagens dessa partida com o Fábio Carilli treinador Santista e também o Guilherme que foi aí um dos principais destaques do Santos no jogo com gol assistência realmente jogou muito e aí depois vamos ouvir o Marcelo Teixeira presidente que retornou este ano ao comando do Santos e disse que deseja novamente jogar na Nel Química Arena com o mando do Santos um dos jogos vai depender o primeiro ou segundo jogo do adversário que o Peixe saberá hoje à noite entre Palmeiras e Novo Horizontino mas independente disso pelo que deu para sentido o presidente o Santos deve voltar a jogar no estádio do Corinthians a grande decisão do Paulistão vamos acompanhar então a palavra desses personagens aqui no nossa área é um balanço positivo em todos os sentidos a preparação do time foi boa acredito que a comissão técnica trabalhou bem junto com os jogadores para concentrar para deixar um foco bem preparados para esse jogo um jogo dificílimo o fator campo também foi positivo porque o Corinthians preparou o gramado em tempo e isso favoreceu bastante a torcida puxou a parte mais uma vez contribuindo apoiando do início ao fim mesmo no momento ali do início do segundo tempo que eles fizeram o gol muito cedo e a torcida respondendo mas o time estava muito determinado o time não surpreendeu a nós mas a gente percebe que o time está realmente com o olhar voltado para essa decisão depois de tanto tempo já comemorávamos a semifinal e agora depois de tantos anos chegar a final do campeonato paulista vai poder ver de novo o Santos aqui na time carena na final então Mara vamos aguardar amanhã quem será o finalista e aí teremos a reunião na sexta-feira na federação porque também me parece que o novo horizontino faz questão de jogar na sua casa o Palmeiras idem lógico vai jogar então a gente tem que aguardar primeiro o finalista pra ir resolver bem essa situação mas o Santos se puder fazer essa definição antecipada vai mais uma vez fazer prestigiar e vamos jogar em São Paulo Guilherme pegar o Guilherme aqui destaque do jogo escreva o que foi essa classificação afinal rapaz que alegria confesso que estou feliz cara feliz porque é um trabalho árduo que a gente tem feito lá na baixada um ano difícil um ano de reconstrução mas o importante é que estou até rouco de tanto que eu comemorei no vestiário no campo mas é bonito de ver os meus companheiros todo mundo remando para o mesmo lado todo mundo vestindo a camisa se empenhando teve jogo que não foi na técnica e jogos que a gente ganhou sem jogar bem a gente reconheceu mas correu pra caramba e hoje a gente poder ser finalista depois de oito anos então cara muito grato esse momento pra nós pra dizer que foi uma das grandes exibições da sua carreira cara eu já fiz grandes jogos né não sei talvez talvez hoje não sei se foi a melhor partida do Guilherme com a camisa do Santos pode ser que sim pode ser que não mas o importante é que eu tenho me empenhado pra caramba tem jogos que eu as vezes não consigo tecnicamente dar o meu melhor ali mas não me falta vontade não me falta agarra e nunca vai me faltar isso porque é uma característica do Guilherme e sempre vai ser em prol do time cara Guilherme fazendo gol ou não Guilherme dando assistência ou não o importante é eu me dedicar ao máximo dar o meu melhor ali pro Santos sempre estar buscando as vitórias Carilli dentro disso dessa questão de torcida o que vai definir onde o Santos vai jogar com relação ao seu mando a final porque não tem adversário ainda então o Santos pode até fazer a segunda partida em casa dependendo se o Novo Horizontino por exemplo passar amanhã contra o Palmeiras por você essa final com o mando do Santos seria novamente na Neokímica Arena independente de ser o primeiro ou segundo jogo ou na Vila Belmiro não foi falado sobre isso ainda não deu tempo de a gente discutir sobre isso não só eu como os jogadores daqui pra frente em conjunto com a diretoria aonde decidir a gente vai honrar essa camisa o máximo possível então vamos esperar a definição do finalista amanhã pra que a gente possa ir em conjunto comissão e diretoria decidir o que é melhor o respeito ao adversário foi muito importante a gente tinha que dar um passinho pra trás ter a humildade de reconhecer que é uma equipe que eu acho que só perdeu o Léo Ortiz em relação ao ano passado um time que ficou lá em cima que foi pra uma pré-libertadores e a gente montando ainda na verdade hoje é o 14º jogo desse grupo primeiro passo acho que respeitar as características do adversário a forma de jogo que eles impõem desde o ano passado é muito definida a forma de jogar e assim o entendimento dentro de campo saber que tínhamos que nos ajudar e nos ajudamos dobrando a marcação o tempo todo o que me deixou chateado do jogo de Bragança não foi a questão tática e sim o nosso comportamento talvez um comportamento ali de um time já classificado e o Red Bull ainda buscando uma classificação na primeira isso me deixou bastante incomodado lá teve a cobrança do grupo mas por outro lado quando precisou esse grupo deu uma resposta muito boa que foi o início do campeonato paulista então bastante feliz com esse momento curti bastante e já que estamos na final vamos brigar por esse título questão de empenho de querer buscar o resultado isso não faltou mas a gente teve muita dificuldade de furar o bloqueio da portuguesa acelerando muitas jogadas tudo que a gente passou em relação a parte defensiva da portuguesa aconteceu só que a gente não teve paciência pra rodar bola buscar os melhores caminhos pra tentar chutar mais no gol talvez o jogo poderia terminar 0x0 mesmo mas a gente poderia ter agredido mais poderia ter chutado mais mas é um grupo que eu sempre falei isso um grupo experiente que muitos ali resolvido na vida mas que ainda que tem fome de querer as coisas de querer conquistar por isso que as contratações do Santos foram ótimas agradeço aí demais já falei isso em outras vezes ao presidente ao Galo que teve a frente de falar com esses jogadores então é um grupo de homens um grupo experiente um grupo que sabe ainda que pode conquistar muitas coisas chegamos numa semifinal sendo a equipe mais nova vamos dizer assim o elenco mais novo a formação mais nova Novo Horizontino por um ponto não subiu pra Série A do Brasileiro Red Bull chegou numa pré-Libertadores e o Palmeiras ganhando tudo e a gente fizemos hoje o 14º jogo na competição então a gente vai ter que usar nossas armas vai faltar conjunto vai faltar alguns detalhes que só o tempo dá pra uma equipe e a gente vai ter que brigar muito pra suprir isso e incomodar os adversários mas entra também muito no perfil nas características do elenco do grupo um grupo que não vai aceitar pra ganhar de nós vão ter que correr pra caramba essa é a verdade vão ter que suar bastante pra bater essa equipe e a gente chega muito confiante pra essa final tá então Felipe a palavra do Marcelo Teixeira do Carilli do Guilherme também e o Santos que já pensa na grande decisão do campeonato paulista Santos Guilherme Guilherme para a cobrancinha descanteio para o tíbaro Peixe pela direita pela carta o jogo 0 a 0 Gil é bom de cabeça Guilherme partiu para a bola levantando toque de cabeça gol do Peixe Joaquim Joaquim fez o primeiro gol da partida Guilherme o segundo Sacha descontou e no final Juliano fez o terceiro 3 a 1 para o Santos contra o Bragantino Santos na grande final do campeonato paulista e o lado do Bragantino o que acontece com o Bragantino foi uma classificação do Santos merecida o Santos fez por merecer a festa da torcida do Santos na Neoquímica Arena mas o Bragantino nos últimos anos tem feito boas campanhas mas aí na hora do vamos ver na hora do mata-mata o time tem vacilado foi assim na final da Copa Sul-Americana foi assim no ano passado na fase de mata-mata do campeonato paulista quando foi eliminado na semifinal pelo Água Santa foi assim esse ano contra o Botafogo na pré-libertadores o Bragantino também ali com possibilidade de chegar na fase de grupos da Libertadores acabou vacilando e agora no campeonato paulista o que acontece com o Bragantino tem investimento tem um bom treinador mas na hora do vamos ver o Bragantino fica pelo caminho e o Bruno Milhose tem mais informações do Massa Bruta fala Milhose Fala Felipe tudo bem boa tarde para você para o amigo ligado aqui na rádio Bandeirantes durante a nossa área falar um pouquinho do lado derrotado do lado eliminado equipe do Bragantino que deixou a Nelquimica Arena encerrando a sua participação no campeonato paulista liderou o grupo C grupo que era do Corinthians durante toda a fase de grupos e também eliminou a Inter de Limeira na fase de quartas de final placar de 3 a 0 mas contra o Santos não achou nada perdeu por 2 a 0 na etapa inicial depois até busca uma reação com 2 a 1 no gol de Eduardo Sacha mas o 3 a 1 sela a classificação Santista inclusive é a segunda eliminação da equipe do Bragantino na temporada caiu também na Copa Libertadores e contra o Botafogo na fase preliminar então Pedro Caixinha já com alguma pressão acumulada por duas eliminações em competições importantes deu a palavra falou sobre como sua equipe precisa melhorar nos momentos decisivos lances capitais até pela juventude da sua equipe às vezes acaba falhando fala Portuga Pedro Caixinha em primeiro lugar felicitar o Santos penso que foi um digno vencedor venceu venceu bem foi muito mais eficaz e nestes momentos o que interessa é que a equipa seja muito eficaz a equipa não mostrou não mostrou estar preparada para esses detalhes eu acho que são três golos que são que podem ser evitáveis e são lances de desatenção que nos custaram claramente caro em termos desses detalhes não basta depois a equipa ter uma reação e uma reação que teve muito boa naquilo que foi a primeira parte terminando terminando a sofrer esse segundo gol que nos praticamente faz levar faz chegar ao vestiário tristes mas e abatidos mas não totalmente derrotados sabemos que um golo nos podia meter na rota do jogo foi isso foi isso que aconteceu mas acho que a partir do 3-1 a equipa já não conseguiu encontrar forças já não conseguiu encontrar argumentos para poder para poder chegar ao golo do adversário com mais com mais qualidade então fica fica uma história de um primeiro tempo de uma boa reação que não que foi que não teve que não teve frutos de uma boa entrada no segundo tempo a procurar reduzir reduzir a desvantagem depois quanto a mim o terceiro golo da forma como aconteceu e no período de tempo em que aconteceu ditou praticamente o desfecho final todos os torneios onde nós estamos são prioritários todos eles todos eles à vez sempre pensando que aquilo que é o próximo jogo é o mais importante com esta eliminação vamos ter mais tempo de preparar esses jogos vamos ter uma semana larga até à primeira rodada vamos ter mais uma segunda até à segunda rodada e depois as coisas começam começam a fluir com muito mais muito mais densidade mas vai ser uma preparação pensando pensando naquilo que é o Kukim que vai ser o primeiro adversário já tive a oportunidade de analisá-lo em dois jogos mas isso teremos muito tempo para poder prepará-lo mas queremos começar bem essa competição e começar bem essa competição é começar a ganhar Caixinha Bruno Melhosa da Rádio Bandeirantes o Bragantino vem de duas eliminações difíceis para a sequência da temporada e eu queria te perguntar como você enxerga essa equipe em jogos decisivos jogos importantes você sente que cai um pouco o que você acha que falta para que o Bragantino consiga desempenhar melhor em jogos decisivos e trazer resultados e classificações falou numa palavra que é desempenhar uma coisa é desempenhar outra coisa é eficácia e ter o resultado naquilo que foi eliminatório com o Botafogo eu acho que a equipa foi superior foi superior nos dois jogos mas não foi eficaz e cometeu muitos erros erros fundamentais que levaram aquilo que foram à ocorrência dos golos estou-me a lembrar no primeiro golo fomos lá num arremesso de linha lateral da forma como foi da forma como sofremos também o segundo e da forma como sofremos o golo em Bragança Paulista então quando a equipa pode performar e ter essa capacidade de ter a renda do jogo de ter as despesas do jogo e até jogar melhor com o adversário de nada serve se em momentos fundamentais eu tenho falhas isso aconteceu no Botafogo hoje aconteceu aqui também eu acho que o primeiro golo já sabemos desde o ano passado que jogámos aqui com o Corinthians que aquele é o posicionamento do Gil em termos daquilo que é o escanteio a agressividade e o posicionamento e a capacidade que ele tem de fazer golo naquela zona não o marcámos bem então é uma lacuna nossa o segundo golo estávamos em 3 para 1 no meio campo e a forma como não fomos lestes a tirar a bola dali e a procurar progredir e perdemos a bola ou levamos uma transição e o terceiro golo igual então são detalhes se a equipa teve melhor em termos daquilo que é o jogo jogado em relação a eliminatórios anteriores isso teve teve pior na decisão e nos lances capitais teve então há um crescimento na forma de encarar o jogo mas não há um crescimento em termos daquilo que é a forma como ainda não conseguimos evitar lances ou situações que dependem de nós para que depois dite o desfecho final do jogo aí Felipe fala rápido aqui do Pedro Caixinha é claro que ao longo da nossa área a gente vai falar mais sobre esse jogo Santos e Bragantino mas importante declaração porque o Bragantino volta a campo no Campeonato Brasileiro em abril contra a equipe do Fluminense no Maracanã estreia no Rio de Janeiro Felipe Melo valeu Bruno Meliosi o Bragantino eliminado do Campeonato Paulista na final Santos garantido e hoje Palmeiras e Novo Horizontino mas vamos falar daqui a pouco mais sobre o confronto desta noite entre Palmeiras e Novo Horizontino porque agora é hora do Corinthians o Corinthians jogou ontem um amistoso que não tinha nada de amistoso teve confusão teve jogador expulso teve de tudo e o Timão venceu Londrina por 3 a 0 e quem tem os destaques do Corinthians é o repórter Pedro Ramiro fala Ramiro fala Felipe um abraço a você um abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes vitória importantíssima do Corinthians dois gols de Romero um de Giovani 3 a 0 para o Timão aliás o paraguaio se tornou o quarto maior artilheiro do Corinthians no século 21 ele chegou agora a 53 gols está a 12 de distância do Jô que é o maior artilheiro neste século portanto o Romero colecionando recordes ele também é um artilheiro do Corinthians dessa temporada são sete gols marcados Timão que começa a projetar depois dessa vitória por 3 a 0 diante do Londrina a estreia na Copa Sul-Americana semana que vem contra o Racing no Uruguai jogo importantíssimo para o calendário alvinegro agora uma informação eu porei agora há pouco também com o dirigente do clube sobre um possível empréstimo da Neokimica Arena ao Peixe que vai disputar a final do Campeonato Paulista Inicialmente o Corinthians não pretende ceder o estádio de Itaquera por conta das condições do gramado para a estreia no Campeonato Brasileiro que vai acontecer justamente no dia 14 contra o Atlético Mineiro então o Corinthians inicialmente não pretende ceder vamos ver se terá alguma mudança nesse cenário com relação às decisões do presidente Augusto Mello estamos de olho no Timão que volta a campo oficialmente só na semana que vem terça-feira pela Copa Sul-Americana grande abraço Felipe Corinthians grande abraço Pedro Ramiro agora o detalhe é o seguinte o Santos colocou mais torcedores que o São Paulo no Morumbi quando jogou aqui e aí depois São Paulo falou que não ia alugar mais o estádio e logo na sequência teve clássico São Paulo foi e bateu o recorde de público do Santos na temporada 2024 agora o Santos coloca mais torcedores do que o Corinthians no começo dessa temporada e o Corinthians diz que não quero mais alugar o estádio é só porque o Santos colocou mais torcedores porque o São Paulo de repente mudou de opinião o Corinthians muda de opinião agora o Corinthians teve 43.379 torcedores contra o Santo André foi o maior público do ano e o Santos ontem 44.804 torcedores contra o Red Bull Bragantino o maior público do ano da neoquímica do Santos e de repente a diretoria do Corinthians segundo Pedro Ramiro não quer mais alugar o estádio o motivo seria a preservação do gramado para a disputa do campeonato brasileiro se bem que o Corinthians joga fora de casa agora a primeira rodada da Copa Sul-Americana o Corinthians não joga em casa por falar em Corinthians diga aí Antônio Oliveira técnico do Timão sobre o jogo de ontem contra a equipe do Londrina é circunstâncias de um objetivo que não foi alcançado por nós portanto e nós temos que viver com esse período de transição sem competição portanto até à próxima terça-feira onde nós vamos iniciar uma competição que para nós é muito importante e que nós queremos estar preparados portanto foi o amistoso possível dentro daquilo que são as possibilidades dos clubes para poderem estar dispostos para poder competir é evidente que a ausência de competição retira retira algumas coisas mas também podemos ganhar outras portanto e aproveitámos da melhor maneira estes dias para podermos cada vez nos conhecer melhor podermos criar um compromisso comum entre todos e como eu disse estou a adorar conviver e viver com eles gente de boa índole com uma vontade enorme de aprender e querer ajudar o Corinthians a ter sido os seus objetivos é isso está aí o Antônio Oliveira técnico da equipe do Corinthians o timão que ontem venceu e agora se prepara para enfrentar o Racing primeiro jogo da Copa Sul-Americana já na terça-feira meio-dia e 25 minutos vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no nossa área pela rede Bandeirantes de Rádios Bandeirantes ali eu estava dentro da pequena área nossa área na rádio Bandeirantes rede Bandeirantes de rádio Bandeirantes nossa área Bandeirantes oferecimento Nakata amortecedor é HG sabe por quê? porque é Nakata é tudo azul pela frente para tudo na vida existe um porquê e aqui entre nós a gente sabe existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada qualidade e durabilidade das peças do veículo sobre confiança quando a gente está ali na direção então por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta peças para carro moto ou caminhão é Nakata por quê? ora porque é Nakata fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente no trânsito escolha a vida você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil multicampeão no speedtest saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes seus documentários seus games e é claro suas corridas com a melhor conexão aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade Claro você merece o novo você já experimentou ouvir a Bandeirantes na nova frequência estendida? os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam 86.3 já tem muita gente com a gente no dial muito boa qualidade excelente 86.3 e agora eu só uso a frequência 86.3 ando muito por isso interior de São Paulo agora com a faixa estendida é uma maravilha estamos ouvindo aqui em casa em Sorocaba a transmissão está ótima eu estou escutando a 86.3 aqui em Campinas que pega muito bem 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 já estou ouvindo a rádio na faixa estendida e vou te dizer a... 86.3 sua nova frequência da sua Rádio Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio você ouve nossa área na Rádio Bandeirantes oferecimento Nakata pensou motopeças pensou Nakata sabe por quê ora porque Nakata conheça a Soccer Hospitality a Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa seja ela pequena média ou grande a Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil acesse soquehospitality.com.br e confira camarote Soccer Hospitality o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil as oficinas McLart 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 possui estrutura completa serviços de revisões e manutenções box de serviços rápidos funilaria e pintura acessórios atendimento de companhias de seguro venda de pneus baterias peças genuínas e muito mais nas oficinas McLart Maia você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais paz no trânsito começa por você entra o fim de tarde e é hora daquela resenha de futebol meu amigo resenha seguro bet as últimas do seu clube os jogos que vem aí e os palpites dos placares dos gols da artilharia e você participa direto pelo Watts resenha seguro bet de segunda a sexta às cinco da tarde aqui na Bandeirantes oferecimento seguro bet ponto com ofertas e bônus diários nossa área Bandeirantes oferecimento Nakata amortecedor é HG sabe por quê? porque é Nakata é tudo azul pela frente Bandeirantes rede Bandeirantes de rádio agora é na grande área nossa área Brasil no ar Elia Júnior meio dia e meia nossa área nacional a partir de agora pela rede Bandeirantes de rádios eu sou Felipe Melo vamos juntos até a uma hora da tarde atualizando as principais notícias do esporte aqui na rádio Bandeirantes e hoje tem a outra semifinal depois da classificação do Santos contra o Bragantino hoje temos Palmeiras e Novo Horizontino e o Verdão depois de dois meses volta ao Allianz Parque o atual bicampeão paulista recebe o Novo Horizontino nesta quinta-feira às 9h35 pela semifinal do campeonato estadual a última partida do Verdão tinha sido no dia 28 de janeiro vitória por 2x1 contra o Santos desde então o Allianz Parque ficou interditado por conta das condições do gramado o Palmeiras foi jogar na Arena Barueri o torcedor do Verdão com uma saudade danada de casa muitos nem foram para a Arena Barueri acompanhar a equipe já que alguns reclamaram lá da distância dos horários ficava muito difícil chegar e os torcedores acabaram ali não indo prestigiar o Palmeiras jogando na Arena Barueri mas hoje casa cheia de novo o Verdão com casa cheia Allianz Parque estará lotado para a partida contra o Novo Horizontino e para falar mais sobre o duelo vamos acionar a nossa reportagem o Gustavo Soler tem um lado alviverde e traz informações do Verdão na partida de hoje contra a equipe do interior paulista fala aí Soler grande abraço para você fala Melo grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no nossa área para chegar a quinta final consecutiva de campeonato paulista o Palmeiras encara na noite de hoje às nove e trinta e cinco no Allianz Parque o novo horizontino na semifinal do campeonato estadual o Verdão retorna à sua casa depois de exatamente dois meses passando por obras no gramado do Allianz Parque que agora recebe um composto de cortiça por falar no campo de jogo palestrino na noite de ontem a FIFA fez a liberação e deu o laudo oficial para que o Verdão possa atuar na sua casa na Copa Libertadores da América na principal competição do continente o Palmeiras estreia fora de casa contra o San Lorenzo na próxima quarta-feira e no dia 11 de abril encara o Liverpool do Uruguai aí sim jogando na sua arena no jogo desta noite contra o Novo Horizontino a tendência é que o Alviverde vá a campo de branco em uma campanha lutando contra a violência no futebol brasileiro e para esta partida o técnico Abel Ferreira faz mistério com relação à situação do zagueiro e capitão Gustavo Gomes recuperado de uma fratura e um dos dedos do pé esquerdo o paraguaio vive a expectativa de ser titular no compromisso desta quinta-feira e disputa a vaga com Marcos Rocha com isso uma provável escalação palestrina conta com o Everton no gol Gustavo Gomes ou Marcos Rocha Luan e Murilo meio de campo de Mike na direita Piqueires na esquerda dupla de volantes com Aníbal Moreno e Zé Rafael e Rafael Veiga fecha o setor do meio de campo no ataque Hendrick e o artilheiro do campeonato paulista Flaco Lopes o Palmeiras que vai encarar hoje também o seu futuro jogador o meio campista Romulo camisa 10 da equipe de Novo Horizonte independentemente do resultado o Romulo será inscrito na Libertadores como jogador do Palmeiras mesmo se o Verdão acabar tropeçando e não avançando para a final o Romulo já estará inscrito para a principal competição do continente aí ficaria liberado apenas para a segunda rodada do torneio continental se avançar aí ele nem retorna para Novo Horizonte já pega suas malas e se apresenta oficialmente na academia de futebol mas fato é como ele já tem contrato com o Palmeiras ele já pode ser inscrito na Libertadores independentemente do resultado de hoje Melo e ontem os jogadores que estavam na seleção desembarcaram no Verdão e trabalharam treinaram estão à disposição como informou Gustavo Soler vamos ouvir o zagueirão Murilo zagueiro do Palmeiras que foi convocado pelo técnico Dorival Júnior falou sobre a oportunidade na seleção brasileira e a volta para o Palmeiras para o grande jogo contra o Novo Horizontino foi uma experiência muito boa a gente conseguiu lá fazer grandes jogos graças a Deus contando muito com a estrela do Hendrik também que nos ajudou muito mas a equipe toda de parabéns é uma equipe com muita qualidade então facilitou muito o trabalho ali que veio desenvolvendo e graças a Deus a gente pôde fazer esses dois grandes amistosos é especial voltar a treinar aqui e voltar a jogar principalmente e poder fazer um gol e a torcida vibrar aqui é diferente então estou ansioso para poder voltar a jogar e fazer gol quem também conversou foi o Richard Rios quem conversou com a TV Palmeiras falando sobre essa volta esse retorno e a semifinal contra a equipe do interior paulista então muito feliz por estar ali vivendo esse momento também ter jogado ter tido aquelas duas vitórias mas agora focando no que a gente vem trabalhando desde o começo do ano que é no Campeonato Paulista todo mundo está comprometido aqui com o nosso trabalho então a gente decidiu que ia vir treinar mesmo que ia vir estar aqui porque amanhã tem um jogo decisivo então todo mundo está comprometido e sabe o que tem que fazer É, amanhã hoje hoje às 9h35 esse jogo decisivo contra o Novo Horizontino por falar no Novo Horizontino a Gabi Guimarães repórter da Band foi até Novo Horizonte no interior paulista conhecer um pouco da estrutura do Novo Horizontino e tem os detalhes aqui no nosso área Novo Horizonte no interior de São Paulo tem cerca de 40 mil habitantes pessoas orgulhosas do time da cidade que pela primeira vez em sua história é semifinalista do Paulistão Nós já estamos colhendo frutos desde o início de 2023 um elenco que já se conhece tem uma mescla de jogadores experientes Elenco que em 13 jogos do estadual perdeu apenas 2 empatou 5 e venceu 6 e agora vai ter pela frente o atual campeão da competição um desafio e tanto O Palmeiras já é um jogo mais direto é um jogo que a partir do momento que eles conseguem um espaço no terço final na última parte do campo eles buscam um gol buscam um cruzamento buscam uma finalização Além de superar os gigantes Corinthians Santos e São Paulo foi em casa no estádio Jorjão que o Novo Horizontino também conseguiu um bom resultado contra o próprio Palmeiras ainda na fase de grupos Daqui quase 20 mil pessoas assistiram a equipe empatar com o Verdão por um a um O desempenho até aqui é motivação para a decisão de hoje Nós tivemos grandes resultados e a gente tem condição por mais difícil que seja esse campeonato ele é muito nivelado tanto é que nós jogamos de igual para igual com eles A gente sabe a gente tem isso na cabeça que a gente pode fazer um grande resultado como foi contra o São Paulo e pode se repetir lá quinta-feira contra o Palmeiras sair com a vitória no tempo normal o empate a gente está trabalhando para isso O duelo vai ter ainda um encontro curioso depois do estadual o Rômulo vai se transferir do Novo Horizontino para o Verdão É um menino que tem que tem a genialidade no sangue e ele manter a tranquilidade para que ele possa desempenhar tudo aquilo que ele fez até aqui e que ele possa brilhar nesse jogo e chegar ao fim do campeonato muito mais forte para o Palmeiras Fato é que o Rômulo deve estar entre os titulares no jogo que vai acontecer hoje na Arena Alviverde A gente sabe toda a atmosfera que é criada lá mas a gente está aí a gente tem nosso modelo de jogo ele não vai ser mudado e isso vai ser fundamental para que a gente possa ter um bom resultado O técnico Eduardo Batista deve escalar Jordi William Lepo Luizão Cesar Martins Chico e Heverson Vagninho Marlon Giovanni Rômulo Neto Pessoa Aí Gabi Guimarães foi até Novo Horizonte conhecer um pouco da estrutura do Novo Horizontino e hoje às 9h35 Palmeiras e Novo Horizontino Quem vencer pega o Santos na grande final do Paulistão e por falar em Santos preparamos um material especial para contar como foi essa classificação do Santos desde o rebaixamento do ano passado agora o Santos de volta para o Campeonato Paulista na grande decisão Após 8 anos o Santos está de volta a uma final de Campeonato Paulista vai terminar o jogo o Peixe vai para a final do Campeonato Paulista o árbitro vai pedir a bola vai terminar a partida ergue o braço o árbitro é fim de jogo olha o químico para a torcida Santástico na decisão o Santático é o primeiro finalista do Campeonato Paulista de 2024 Santos 3 Bragantino 1 Joaquim Guilherme Giuliano para o Santos Sassa fez para o Bragantino o Peixe está na decisão do Paulistão a última vez que o Peixe decidiu um título estadual foi em 2016 na época com Dorival Júnior no comando o Santos enfrentou o Aldax de Fernando Diniz na grande decisão e conquistou o 22º título do Paulistão e veio o Santos a pinta eu não falei que era três é fim de jogo na Vila Belmiro o Santos é de novo campeão paulista Santos um gol de Ricardo Oliveira Aldax Sossesco zero o Santos cruza de novo campeão de lá pra cá o clube engatou uma sequência negativa em 2017 foi eliminado pela Ponte Preta nas quartas de final partiu Pecanhoto bateu é gol 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 da Macaca para mostrar o seu pote cobrando pênalti de forma magistral meteu o pé canhoto na bola jogando o fundo do gol a Ponte está classificada vai a semifinal do campeonato paulista em 2018 eliminado pelo Palmeiras na semifinal eu acho que a gente fez um grande jogo consegui olhar para os pênaltis eu acho que que aí é um pouquinho de sorte um pouquinho de competência também infelizmente não foi possível em 2019 foi a vez do Corinthians tirar o Santos também em uma semifinal Vitor Ferraz partiu para a bola bateu na trave o Corinthians está na final do campeonato paulista Corinthians da final do Paulistão 2019 Vitor Ferraz bateu o pênalti na trave e em 2020 mais uma eliminação de novo para a Ponte Preta nas quartas de final do campeonato paulista termina o baile na Vila Belmiro o Salim vem do Jardim a Ponte Preta massacra o time do Santos a Ponte vai para a semifinal pega o Palmeiras Santos 1 Ponte Preta 3 2021 22 e 23 o Santos não conseguiu nem avançar para o mata-mata brigou na parte de baixo da tabela contra o repaixamento vai cobrar o tiro de meta João Paulo e o João vai terminar e aí a Vila vai comemorar ó Santos 3 Água Santa 2 o Peixe se salvou mas é pouco para um clube desse tamanho do Krakeneto é as dicas ele passar o Santos tem que se tem que se fazer um planejamento diferente daquilo que está sendo feito mas precisa contratar jogador porque no brasileiro vai sofrer mais do que no paulista os últimos anos foram difíceis para o torcedor santista em especial o ano de 2023 que culminou com o primeiro rebaixamento da história de um dos maiores clubes do futebol mundial uma vergonha que vocês fizeram com esse grande esse clube monstruoso que é o Santos vocês não sabem o que o Santos representa para o mundo eu sempre disse aqui que por sinal eu sou o único sou o único em relação a isso de falar da grandeza do Santos porque eu joguei lá muito pouco mas eu tive orgulho de vestir a camisa do Santos vocês quase mataram o Santos vocês botaram o Santos lá embaixo do buraco este ano um novo ciclo se iniciou no Santos dentro das quatro linhas com o Fábio Carilli desde a minha apresentação dia 19 de dezembro né que a minha assessoria passa assim de muito apoio de acreditar junto com o presidente aí que todos nós sabemos da seriedade que é um cara que já foi muito vencedor dentro do Santos no período que foi presidente desde o seu pai lá atrás né então o que já fizeram no Morumbi hoje quando a gente toma o gol e desde de começar a vaiar ali no momento difícil nosso eles apoiaram muito né então só tenho que agradecer essa confiança que eles continuem acreditando que a gente está trabalhando muito aqui para buscar nossos objetivos do ano seja qual for a sua sorte de vencido vencedor e fora das quatro linhas com Marcelo Teixeira que assumiu o clube com dívidas e mais dívidas e que montou um elenco competitivo pela metade do custo do ano passado o time estava muito determinado o time não surpreendeu a nós mas a gente percebe que o time está realmente com o olhar voltado para essa decisão depois de tanto tempo já comemorávamos a semifinal e agora depois de tantos anos chegar a final do campeonato paulista com técnica e disciplina nos bastidores os problemas estão longe de serem solucionados o Santos tem um novo transferpan para resolver com o Krasnodar da Rússia uma dívida antiga de 20 milhões de reais pela contratação do Meia Cueva lá em 2019 se não quitar o débito não poderá contratar mais na temporada até por isso o presidente Marcelo Teixeira vem procurando alternativas para aumentar as receitas e uma delas foi mandar jogos na capital paulista em dois jogos em São Paulo o Santos conseguiu renda bruta de mais de 5 milhões de reais por isso a preferência do mandatário é jogar a final na capital paulista então a gente tem que aguardar primeiro o finalista para resolver bem essa situação mas o Santos se puder fazer essa definição antecipada vai mais uma vez fazer prestigiar e vamos jogar em São Paulo os 14 jogadores contratados nesta temporada deram resposta imediata ninguém esperava que a reconstrução do Santos fosse tão rápida e que no primeiro semestre o clube teria uma final para disputar a torcida abraçou o elenco mais de 50 mil no Morumbi e 44 mil na Neo Química Arena um show das arquibancadas que ajudou o clube a chegar em mais uma final de campeonato estadual para a volta volta Montebello Santos na velocidade ganhou jogada na direita vem para o toque Pedrinho balançou cortou está na área cruzou toque de cabeça Juliano gol do pé e Juliano na jogada pela direita toda do Pedrinho na bola dividida com Reiner a bola sobrou pela direita dominou recolheu boa bola Pedrinho balançou levou para além de fundo deu para trás Juliano na entrada da pequena área tocou de cabeça o goleiro Clayton toca na bola e ela lentamente vai morrendo ela vai morrendo ela vai morrendo parando no fundo da rede não toca na rede ela para antes de tocar na rede porque o goleiro evitou a velocidade da bola Juliano Juliano gol com emoção maior do futebol e essa emoção Juliano que você proporciona essa torcida fantástica do peixe fantástica do peixe fantástico na decisão o fantástico é o primeiro finalista do campeonato paulista de 2024 Santos 3 Bragantino ele pode ser o seu homem de área nossa área na rádio Bandeirantes Nakata Nakata e futebol tem tudo a ver sabe por quê? porque a Nakata joga em todas as posições tem componentes para carro moto e caminhão e é craque em tudo o que faz tanto que é líder em suspensão e uma das marcas mais admiradas pelos mecânicos do Brasil e quando entra em campo não tem erro é muita qualidade desempenho e resistência para você dirigir com mais tranquilidade e segurança por isso na hora da manutenção de seu carro moto ou caminhão não tenha dúvida fale com o seu mecânico de confiança e confira tudo que ele e a Nakata podem fazer para deixar tudo azul no seu caminho fica combinado então hein na hora de escolher peças para carro moto ou caminhão faça como o seu mecânico e marque um golaço vai de Nakata porque ora porque Nakata é tudo azul pela frente rede bandeirantes de rádio quem é apaixonado por esporte faz valer seu palpite uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério segurobet.com apostas digitais jogos online são diversas modalidades e as melhores odds do mercado o Pix cai na mesma hora é rápido divertido e seguro de verdade ofertas e bônus diários cadastre-se agora mesmo resgate seu bônus de primeiro depósito e vem dar green segurobet.com pra se manter conectado pode contar com a gente fique ligado seu sempre presente seu energia que se remova seu todo mundo aprova conectada com o futuro oh 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 seu toda cidade tá ligada sucesso em toda parada tecnologia na sua casa oh 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 seu fios e cabos elétricos sil conectada com o futuro o dia a dia na Bras Press é tudo azul com segurança rapidez e qualidade no Brasil de leste oeste norte a sul tem sempre um caminhão azul Bras Press na sua cidade tarifas na medida e pronto atendimento informações em real time com precisão e pela aeropress sua encomenda vai de avião ligue 011 2188 9000 ou pelo site Bras Press o que bom rede bandeirantes de rádio pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a GRI traz até você o novo modelo G-TOP inverter connection o melhor ar-condicionado do mercado com wi-fi integrado e além de ser muito mais silencioso o G-TOP inverter connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias não é incrível? ar-condicionado inverter é GRI só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você inverter é GRI no Center Castilho tudo é feito para você pagar em até 12 vezes sem juros consulte condições para você que vai construir reformar ou decorar revestimento Leblon Triunfo metro quadrado dezenove e noventa é do Castilho tinta acrílica quentone dezoito litros Sherwin Williams duzentos e vinte e nove e noventa é do Castilho porcelanato madri bloco sessenta e três por sessenta e três acetinado delta o metro quadrado cinquenta e quatro e noventa é do Castilho e a entrega em até 24 horas consulte condições Center Castilho casa com tudo Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Pant da Stuttgart o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos a mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Pant Stuttgart para você amante da boa pizza e massas especiais chegou a Lely's Pizzaria um novo conceito da marca Lely's no coração do Itaim pizzas e massas artesanais para conquistar o seu paladar com promoções imbatíveis e no final de semana um menu especial para toda a família peça pelo delivery onze nove cinco cinco oito três oito cinco zero um ou pelo iFood Lely's Pizzaria Itaim a pizzaria que faltava em São Paulo rua Leopoldo Couto Magalhães quinhentos e vinte e quatro arroba Lely's Pizzaria Itaim pra não ter agargar na área nossa área na rádio Bandeirantes meio dia e cinquenta e cinco minutos de volta no nossa área pela rede Bandeirantes de rádios e vamos falar sobre o campeonato carioca final do cariocão já é no sábado o primeiro jogo e o Flávio Amêndola traz as notícias do Flamengo e do Nova Iguaçu se de um lado está o todo poderoso Flamengo com investimento milionário do outro está o modesto Nova Iguaçu em busca do seu primeiro título estadual da história com as melhores campanhas da Taça Guanabara as duas equipes estão na final por méritos próprios e eles já se enfrentaram nessa edição do cariocão pela segunda rodada mas não saíram do empate agora porém a história é outra com a pausa para a data FIFA os dois times vão chegar descansados para essa decisão e a expectativa é de um grande duelo do lado do Flamengo o técnico Tite tem apenas uma dúvida para escalar o time titular nesse sábado o chileno Eric Pulgar treinou apenas na última quinta-feira com os demais companheiros e pode ser poupado visando a Libertadores da América caso ele não atue Igor Jesus e Alan disputam uma vaga no mais o time do Flamengo deve ser o mesmo que vem atuando nas últimas partidas com certeza essa pausa aí foi importante para dar um descanso para o corpo para a mente creio que a gente pôde alinhar alguns detalhes que a gente vinha pecando durante as outras partidas então creio que foi importante e a gente poder também analisar o adversário que com certeza merece todo o respeito pela grande campanha que vem fazendo até então a gente vai entrar com muito respeito por eles mas se impondo como Flamengo já o técnico Carlos Vitor não deve mudar o time que vem chamando a atenção nesse cariocão classificado com a segunda melhor campanha do estadual eliminando o Vasco na semifinal o Nova Iguaçu não vai fugir de suas características para tentar surpreender o Flamengo é aproveitar esse momento ao qual nós temos que realmente tentar tentar não nosso trabalho já está coroado até onde nós chegamos isso aí é um jogo são dois jogos totalmente diferentes entendeu e nós entendemos isso vai ser a estratégia aquilo é o jogo da nossa vida é um momento único para se viver um dos destaques do Nova Iguaçu é o jovem Iago meia de apenas 22 anos ele vem chamando a atenção especialmente pela qualidade com a bola nos pés e é uma das principais armas da laranja da baixada é um sonho de criança se realizando dormir estou conseguindo dormir tranquilo mas é uma pressão boa né quem sabe que a gente vai vai fim para essa final se Deus quiser vai dar tudo certo a bola rola a partir das 5 da tarde deste sábado para Nova Iguaçu e Flamengo e é claro você acompanha todos os detalhes aqui na tela da Band Sabadão na tela da Band e também com transmissão da rádio Bandeirantes Flamengo e Nova Iguaçu Nova Iguaçu e Flamengo pela final do Campeonato Carioca vamos falar da série A2 do Campeonato Paulista temos já a fase de semifinal definida ontem o Juventus da Moca derrotou a Ferroviária lá em Araraquara nos pênaltis e avançou para a fase de semifinal valendo acesso para a primeira divisão do Campeonato Estadual grande resultado do Juventus da Moca 0x0 no tempo normal mais 3x1 nos pênaltis e o Juventus avançou de fase quem também avançou foi o Noroeste que derrotou o São Bento lá em Sorocaba 2x1 para o Noroeste que também avançou de fase já a portuguesa Santista empatou com o 15 de Peracicaba mas tinha vencido a primeira partida e também está na semifinal assim como o Veloclube o Veloclube avançou ao derrotar o São José por 2x1 portanto na semifinal da série A2 teremos Noroeste portuguesa uma dessas equipes vai subir para o Paulistão do ano que vem para a primeira divisão e Juventus e Veloclube também ou Juventus ou Veloclube vai disputar o Campeonato Paulista da primeira divisão no ano que vem e o curioso é que os 4 times que ficaram na frente ali no primeiro na primeira fase foram eliminados e os 4 últimos que se classificaram se classificaram e foram para a fase que vai definir o acesso muito legal o Juventus da Moca contra o Veloclube Noroeste contra a portuguesa Santista lutam por 2 vagas na próxima fase e na grande final e também 2 vagas no Campeonato Paulista do ano que vem na primeira divisão meio dia e 59 minutos fim de papo termina aqui o nossa área amanhã a gente volta com o finalista do Campeonato Estadual ou Palmeiras ou Novo Horizontino vamos falar bastante no programa de amanhã vem aí o Bora Brasil um grande abraço a todos e tchau bola para frente na Rádio Bandeirantes hora de sair da nossa área Rádio Bandeirantes de São Paulo ZYK 687 transmitindo em ondas médias 840 kHz ZYM 680 VIP Rádio e Televisão Limitada 90.9 MHz em frequência modulada no aplicativo Band Play e pela internet radiobandeirantes.com.br ouvida em todos os lugares do mundo e para o nosso objetivo nos vemos Tchau, tchau.